Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Spot Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Com a reabertura da janela de transferências cada vez mais perto, prevista para o dia 18 de julho, as especulações sobre chegadas e saídas de jogadores das equipes do futebol brasileiro, se tornam cada vez mais frequente. Como já é de conhecimento de todos, a direção de futebol do Leão, agora em parceria com a comissão técnica do novo comandante leonino, Lisca, analisam o mercado, em busca principalmente de novas opções para o setor ofensivo do time leonino, que de longe é o mais carente durante toda a temporada. Neste cenário, o nome do ponto, Matheus Gonçalves, atualmente no Serro Portenho, do Paraguai, e que defendeu o Leão em 2018, volta a ser especulado na Ilha do Retiro, após uma série de postagens do atleta nas redes sociais indicarem uma possível volta ao Leão, e o seu empresário, Fabrício Souza, não descartar essa possibilidade. O jogador foi procurado pelo esporte desde a última janela de transferências, que encerrou em maio, porém o fato de estar no aguardo de um julgamento por doping no Paraguai, e a falta de acerto com o Serro Portenho, acabaram melando o retorno do jogador à ilha. Foi punido por um ano no caso de doping, e como já vinha punido preventivamente desde o ano passado, já poderá voltar a atuar a partir de setembro. O jogador estaria disposto a mudar de ares e retomar a carreira no Brasil, e ver com bons olhos possível retorno ao Leão. Na tarde deste sábado, uma postagem do jogador, deu a entender que seu destino pode mesmo ser a Ilha do Retiro. O jogador, por meio de seu Twitter, postou a seguinte mensagem. A vida recomeça toda hora, sem aviso e com a chance maravilhosa de podermos tentar tudo de novo. O que chamou a atenção da torcida rubro-negra, foi o emoji do raio, que remete ao apelido do jogador, e em seguida o emoji do Leão, mascote do esporte. Além disso, o jogador passou a seguir o presidente do esporte, Yuri Romão, e o perfil oficial do esporte, na rede social do Passarinho Azul, além de curtir as últimas postagens do Leão, que também foi visto por parte da torcida, como mais um indício de retorno do jogador ao clube. Em contato com o jornalista, Pedro Maranhão, do canal, Eu Pratico Esporte, no YouTube, o agente do jogador, Fabrício Souza, admitiu a possibilidade do jogador retornar ao Leão, porém pregou cautela no momento. Existe a possibilidade, mas não tem nada, como existe a possibilidade de outros clubes. Ele ainda tem contrato com o Serro, do Paraguai, de mais um ano e meio. Em sua primeira passagem pela ilha, em 2018, o jogador foi contratado para o segundo turno da Série A, vindo do Tijuana do México. Apesar do rebaixamento, o jogador teve certo destaque na ilha, anotando três gols em 14 jogos. Se transferiu ao final do ano para o time do Fluminense, após abrir mão de salários atrasados pelo Leão, para poder se transferir para a equipe carioca. E aí torcedor, você gostaria de ver o atacante, Matheus Gonçalves novamente no Leão? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!